Outra novidade, Roberto Nascimento, que tá de volta aqui ao Jornal, depois de tanto tempo, perceberam? Fez um corte de cabelo estilizado, todo na régua. Todo na régua, gostei, gostei. Bom, a gente tá falando aí do Campeonato Pernambucano que começou, mas vamos falar antes da Copa do Nordeste, porque o Santa se deu bem, né? Ô, rapaz, começou bem, por cima do Santa, tá mó, olha a engria. Boa noite pra você, Meiro, boa noite, pessoal do Jornal Guararapos, vamos ao futebol. Vamos falar sim, porque o Santa Cruz, galera, começou o ano na maior felicidade. Santa Cruz venceu o Botafogo da Paraíba por 2x1 no estádio do Arruda, e o tricolor garantiu vaga, é, na fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida foi aberta, com finalizações perigosas criadas pelas duas equipes. Michel Douglas acreditou até o fim, aproveitou a bobeira da defesa e tocou no cantinho para fazer Santa 1x0. Placar que não durou por muito tempo, porque após a cobrança de escanteio, o zagueiro Lucas Barbosa, que havia falhado no gol coral, se redimiu e tocou de cabeça para as redes. Depois do intervalo, a equipe pernambucana retomou a vantagem no placar. Michel Douglas, autor do primeiro gol, deu uma bela assistência para Anderson Ceará chutar de primeira e marcar. A bola ainda bateu no travessão e nas costas do goleiro antes de entrar. Agora é 2x1 para o tricolor. O alvinegro da Paraíba não se abateu e teve oportunidades para deixar tudo igual novamente. Mas o goleiro Matheus Inácio fez um excelente jogo e segurou a onda na defesa coral. Com isso, o Santa não só venceu, como também agora, enfim, está classificado para a Copa do Nordeste 2023. E ainda tem um dinheirinho bom, né? Levou um dinheirinho bom. 1.900.000 reais, está na fase de globo, está no grupo B, ao lado do Náutico, vai enfrentar o esporte no grupo A. E é interessante porque, como o Santa Cruz está começando agora no campeonato pernambucano, essa semana, vai estrear. Vai estrear. Então, já tem um gás com essa vitória, porque o Botafogo também não é qualquer time, não. Tinha eliminado a equipe do retrô, né? Na fase inicial da pré-copa do Nordeste. E o detalhe é o seguinte, é que o Santa Cruz não colocou o público em campo porque foi punido, né? Por conta daquele jogo ainda do ano passado, com relação à própria Copa do Nordeste, no jogo eliminatório, né? Contra o Floresta. E agora sim, vai ter público. E a galera vai encher o estágio da Ruda, com certeza vai ser uma festa bonita. O torcedor vai comparecer, tanto na Copa do Nordeste, como no campeonato pernambucano. Vamos eleger o cara desse jogo do fim de semana? O destaque foi o atacante Michel Dublas. Fez o primeiro gol e deu o passo para o segundo. Mandou no jogo. Foi o dono da partida. Tá vendo aí? E o início do campeonato pernambucano, né? A gente já está aí falando do Santa Cruz. Vai ser quarta ou quinta? Na quinta-feira, o Santa Cruz estreia no Arruda, com presença de público diante do Afogados. Pronto, porque no final de semana o Náutico não se deu bem diante do Central, né? É verdade. Ali a gente vai passar os resultados, sim, senhor. Mas olha, Central, meu amigo, Náutico, na estreia e abertura do Campeonato pernambucano. O Náutico não se deu bem. O Central acabou vencendo o jogo. Vamos ver. No encontro do campeão da Série A2 e o bicampeão da primeira divisão no Campeonato pernambucano, o Central abriu o placar com Douglas Bomba, que de cabeça aproveitou o rebote do goleiro Wagner e fez Central 1-1 para o 0. Mas o Timbu chegou ao empate logo em seguida. Matheus Carvalho, que estreava na equipe, ficou cara a cara com o goleiro Nikolas. E teve que chutar duas vezes para deixar tudo igual. Náutico 1-1, Central também 1-1. No segundo tempo teve mais bola na rede. O experiente atacante Leandro Costa encarou a marcação e de fora da área mandou a bomba no canto direito do goleiro Wagner. Golaço. Central 2-1, Náutico 1-1. O Timbu até que foi em busca do empate, mas não deu. E o resultado do jogo terminou mesmo com o Central 2, Náutico 1. Pois é, os resultados da rodada, só o complemento, né? A equipe do Salgueiro venceu jogando em casa. A equipe do Maguari por 1-0. Já teve empate do Porto diante do Carvalho City e a equipe do Afogados empatou com o Belo Jardim 1-1. Na quinta-feira o Santa Cruz estreia, mas antes o esporte estreia. Na quarta-feira o esporte joga contra o Maguari. O jogo é lá na cidade de Bonito. O Náutico volta a jogar em casa contra a equipe do Carvalho City na quarta-feira. Bom, a gente não pode falar de favoritismo ainda, né? Não, não, tá começando. É, você que é um cara já experiente, que estava de olho desde cedo, né? Na preparação de todo mundo. Eu vou logo revelando aqui, porque ele disse que vai trazer só coisa boa para o jornal Guararapes. Pode ter certeza, velho. Então, aí como é que estão as equipes nesse início, hein, Roberto? Bom, na verdade, o esporte contratou poucos jogadores, mas hoje tem a melhor equipe e também tem a melhor técnico. O Santa Cruz ganha entrosamento e ganha moral e ganha, acima de tudo, confiança nesses dois jogos. E o Náutico começa mal, mas tem jogadores para estrear e o Náutico ainda vai contratar. Então, quer dizer, tem muita coisa ainda para acontecer nesse começo de ano. Pois é, eu tenho certeza que toda segunda-feira você vai vir aqui com... O maior prazer do mundo. Com um visual especial. Na régua. Na régua. Querido, obrigada. Boa semana para nós. Para a gente.